Fala pessoas, estamos aqui para mais uma aula de arte visual com a professora Leila. Hoje a nossa aula é dedicada ao Pais 1, a análise da nossa obra Pirâmides Pré-Colombianas, certo? Lembre-se que quando nós estamos falando de pirâmides pré-colombianas, então nós estamos falando do movimento artístico, arte pré-colombiana, ok? Antes da gente falar um pouquinho sobre a arte pré-colombiana, a gente tem que falar um pouquinho sobre o nosso contexto, né? Ou seja, quem foram esses povos pré-colombianos, certo? Primeira coisa que você tem que lembrar em termos históricos mesmo, é que o termo pré-colombiano vem justamente porque foi antes da chegada de Cristóvão Colombo na América, lá em 1492, por isso é dado esse nome, certo? Nós vamos dizer que os povos que habitam essas regiões aí, que a gente já vai falar qual é, eles vão ser considerados indígenas autótones, certo? Que vão viver nessa região que a gente chama aí da Mesoamérica e na região dos Andes, ok? O que acontece? O que é um autótoni, gente? É uma pessoa que vive na região onde os seus descendentes nasceram, ou seja, ela nunca saiu daquela região. Então, se você nasceu e viveu no mesmo lugar que os seus antepassados, eles vão ser considerados indígenas autótones, certo? Hoje, gente, o que que significa essa região aí da Mesoamérica, tá bom? Você deve estar se perguntando, mas do que raios essa professora doida tá falando, tá? Ela vai corresponder ali principalmente a região sudeste do México e chegando ali até mais ou menos o centro da Guatemala, ok? Bom, tradicionalmente, né, a gente vai dizer que os povos que habitavam essas regiões são diversos. Então, a gente tem os Olmecas, os Apotecas, os Teotihuacanos, temos os Maias e temos os Aztecas. Então, aqui a gente não vai ficar ali, né, vamos dizer assim, se delongando muito sobre todos esses povos, porque isso é mais focado lá pra vocês na história. Aqui a gente tem que focar nessas pirâmides que foram selecionadas, que vai ser de um povo específico, tá bom? Observem que a prof tá colocando aí pra vocês também o mapa mostrando um pouco dessa produção artística de todos esses povos. Então, vamos falar um pouquinho sobre Teotihuacan, se é que a prof tá pronunciando certo, tá? Esse nome significa o lugar dos deuses, tá? É uma região em que a sua cidade, ela vai florescer por ali em torno de 600 anos e eles vão considerar que essa região, ela era literalmente uma região mágica, tá? É tão mágica que ela vai chegar a 125 mil habitantes, o que era muita coisa pra época e se você comparar ali todos esses povos, tá? A característica mais forte que a gente tem aí dos Teotihuacanos, vamos colocar assim, era a construção das pirâmides e de palácios, certo? Então, agora a gente vai tá focando nas nossas pirâmides aztecas, ok? Porque elas foram as que já caíram em prova pra você lá do país da UNB, tá? Primeira coisa que a gente tem que saber sobre os aztecas é que eles vão ser muito influenciados pelos povos mais. As nossas pirâmides aqui, elas vão ser edificadas da seguinte maneira, tá? Lá na nossa aula de pirâmide egípcia, eu falei pra vocês da teoria lá do francês, daquela construção numa espiral ascendente, certo? Aqui já vai ser de uma outra maneira, como a sua pirâmide, ela é, vamos dizer assim, maciça, ou seja, a ideia é você não entrar dentro da estrutura, ela vai ser toda sólida por dentro, certo? Então, ele vai construir ela em quatro níveis, certo? A cada nível que ela fazia pra você, né? Ou seja, sempre o nível de baixo é maior e o de cima menor, ele faz o primeiro nível e aí ele coloca terra, entulho, areia, certo? Deixa isso assentar muito bem, depois ele vem com o segundo bloco de rocha e aí joga terra, areia, entulho, terceiro bloco e assim ele vai fazendo até chegar no topo, certo? Então, o nosso processo de construção, ele é um pouquinho diferente, tá? As nossas pirâmides aí, as mais famosas, tá? Vão ser a pirâmide do sol e a pirâmide da lua, tá? A teoria é que elas vão começar a serem construídas por volta de 1375. Em 1521, a gente tem a chegada de Hernán Cortés e aí ele vai invadir. No que ele invade essa região, ele vai acabar destruindo uma parte. Depois, com o passar dos anos, toda essa estrutura, gente, ela vai ser soterrada. Vocês têm essa ideia? Imagina pra você, pirâmides gigantescas que elas vão ficar soterradas pra vocês ali até que em 1970, uma escavação pra criar ali uma siderúrgica naquela região. A galera tava escavando o solo até que eles bateram numa rocha muito, muito rígida e aí quando eles foram perceber, na verdade, não era uma rocha que dava pra você retirar porque era uma grande estrutura de uma pirâmide. Ou seja, eles vão encontrar soterrado mais de 250 quilômetros quadrados. Gente, é um negócio que eu não consigo nem conceber o tamanho pra fazer uma comparação com vocês. Bom, o que a gente tem que pensar agora? Qual é a função desses templos? Enquanto a sua pirâmide egípcia, a gente já falou que a funcionalidade é pra você enterrar o seu faraó, ou seja, é um grande túmulo, quando você vem pra cá, a função não é a mesma. A nossa função aqui, ela já vai ser um templo religioso. E além de templo religioso, o seu alvo principal é que elas eram utilizadas para sacrifícios humanos, ok? Então, você fazia sacrifício humano pra fazer as oferendas para as entidades religiosas que eles acreditavam, certo? Então, a gente tem que lembrar que assim como os egípcios eram politeístas, a gente tem que aqui, os nossos povos pré-colombianos e os aztecas, que é o nosso foco, também vão ser, certo? Então, tinha essa crença que você fazia os sacrifícios principalmente dos seus prisioneiros, né? Então, como você tinha muito conflito entre esses povos, sempre que você se tornava um prisioneiro, você acabava sendo utilizado como seu sacrifício humano. A nossa pirâmide aqui, dentro dos nossos povos pré-colombianos e essas pirâmides aztecas, elas não tem topo. Deem uma olhada aí na imagem. A gente não tem a parte de cima, né? Essa pontinha. Por que que a gente não tem? Justamente porque a sua pirâmide pré-colombiana, você tinha que subir a escadaria e chegar nessa parte superior. Então, o objetivo era você chegar nessa parte de cima. Então, por isso que você não tem um topo, certo? Por que que a prof está enfatizando isso? Por causa do lado matemático da sua prova. Então, eles podem fazer uma comparação pra você com a pirâmide egípcia e eles vão perguntar pra você se você tem, por exemplo, uma pirâmide completa. Não, aqui você só tem um tronco de pirâmide, que é o seu termo lá da matemática, certo? Aproveitando que a gente já citou a matemática, lembre-se de novo que a sua prova pode estar cobrando pra você calcular a área, volume, tudo isso relacionado à sua pirâmide, ok? Bom, mas vamos deixar a matemática de lado e vamos voltar aí para a nossa estrutura arquitetônica que é dentro de arte visual, certo? As pirâmides aztecas, elas vão ser tombadas como patrimônio da humanidade pela Unesco desde 1987. Ou seja, o que que quer dizer um patrimônio? Ela representa a cultura de um povo. Se ela é um patrimônio, você não pode fazer alterações, isso é muito importante, certo? Então você tem que permanecer do jeito que ela tá na época que ela foi tombada como patrimônio. Vamos agora, galera, nos dedicar a falar um pouquinho especificamente sobre cada uma dessas pirâmides. Então, pra gente começar, nós vamos estar falando sobre a pirâmide do Sol. Ela vai ser construída no século II, tá? Depois de Cristo. Ela vai ter 225 metros de lado e 65 metros de altura. E a sua escadaria pra você chegar no topo são 243 degraus. E aí, galera, vocês animariam de lá visitar as pirâmides aztecas e subir? Quase que 250 degraus. Haja joelho, hein, galera? Bom, interessante é que essa pirâmide, a gente tem resquício e vestígio da cor vermelha na sua rocha. Então é bem interessante a gente pensar que originalmente a sua pirâmide toda, ela era pintada de vermelho. Por que que ela era pintada de vermelho? Pra chamar atenção e destacar. Hoje, essa cor já foi embora, certo? E ela tá na cor natural da sua rocha, que é uma cor marrom, ok? Essa pirâmide, ela vai ser considerada a segunda maior pirâmide do México e a terceira maior pirâmide do mundo. Lembra que ela vai estar atrás das nossas pirâmides egípcias que a gente já falou, certo? E interessante é que a simbologia da nossa pirâmide do sol é justamente representar a energia do dia e a força do masculino. Essa é a representatividade da nossa pirâmide. Até por isso, ela vai estar posicionada pra gente de uma maneira em que o sol, né, ele vai nascer e se pôr sempre passando pela sua pirâmide, ok? Então ela vai ficar bem bonita, aquele nascer do sol, né, saindo bem de trás da sua pirâmide. Interessante a gente pensar também que na parte ao redor da sua pirâmide, ela tem algumas esculturas encravadas com figuras de entidades religiosas, tá bom? Encrustadas em algumas partes dessa pirâmide. Bom, e a gente tem também a nossa pirâmide da lua, certo? A pirâmide da lua, ela já vai ser um pouco menor, ela vai ter 45 metros de altura e ela vai ser dedicada à nossa energia da noite e, consequentemente, à energia do feminino, certo? Ela vai ser chamada aí, né, da pirâmide que vai homenagear a deusa da água, da fertilidade, da noite e da energia feminina, certo? Essa aqui, ela já vai estar localizada pra você no final da esplanada central do que eles chamam da caçada dos mortos. Então, observem que eu coloco a imagem aí pra vocês de todo esse calçadão pra gente ver um pouco o posicionamento dessas duas pirâmides aí, que são as mais importantes. Interessante a gente pensar que juntas as duas pirâmides, ou seja, do sol e da lua, elas vão estar representando a dualidade, dia e noite, masculino e feminino. Bom, vamos agora então, galera, para a nossa análise compositiva. Primeira característica, estou dentro de uma pirâmide, uma estrutura que é formada a partir de figuras geométricas. Então, por conta disso, a gente tem simetria axial, certo? Além de simetria axial, a gente tem equilíbrio e estabilidade, certo? Então, é uma estrutura que ela tá aí até hoje, é uma estrutura rígida, cheia de linhas retas, né? Eu tô falando de formas geométricas. Então, a estabilidade, o equilíbrio e a simetria é muito forte e muito marcado na nossa obra, certo? Lembre-se que como eu estou falando de uma obra feita com as suas rochas e com areia, né? A sua terra daquela região, ela vai ser composta, então, com tons terrosos. E nós temos aí que como a gente tá falando de uma figura geométrica, a gente vai dizer que a nossa pirâmide, ela é composta de formas abstratas geométricas. Lembrem-se que na arte visual, figura geométrica entra dentro da classificação de uma forma abstrata geométrica. Bom, galera, lembrem-se também que como a gente tá falando da posição das rochas, certo? Você vai ter que essas rochas, elas vão ser acopladas pra vocês, uma do lado da outra e uma em cima da outra. Ou seja, nós estamos falando aí de ritmo alternado, porque essas rochas vão ter tamanhos variados. Agora, quando a gente tá falando da sua escadaria, a gente já tá falando de ritmo ordenado, né, galera? Até porque você quer uma escada que tenha a mesma diferença de tamanho e altura de um degrau pra outro, senão você acaba caindo, certo? E lembrem-se que a posição das suas rochas, né, elas vão estar, então, justapostas e sobrepostas. Reparem, galera, que parece que a professora tá dando a mesma aula de novo. Nossa, professora, parece que eu já ouvi toda essa análise em outro lugar? Sim, é muito próximo da nossa análise compositiva, lá da nossa pirâmide egípcia. Espero que vocês tenham gostado, a gente fica por aqui na nossa aula de hoje. Lembre-se, se gostou, curta, compartilha com os amigos e lembre-se de seguir a gente lá no Instagram, arroba, método óreo, com dois ós, certo? Beijo grande pra vocês e tchau, tchau!